Olá, vamos falar hoje aqui do multímetro aqui, né, esse aqui é o nosso multímetro de guerra aqui, esse ele já até surrado aqui, já caiu, já, o carro não passou por cima, né, mas já chutou, já, ó, mas tá aí, operante, na briga, na batalha, na luta, então esse instrumento aqui, bem parrudo, né, nós distribuímos essa marca aqui, tá, e esse aqui, gente, é uma versão que já saiu fora de linha, tá, começou que eu, não, fez aí, que mesmo assim, ele, antigão, né, surrado aqui, já caiu de prédio, assim, mas outras baixas, né, de uns 3 metros no máximo aí, pegou uns papotes nas escadas aí, elevador, mas é um ótimo instrumento, ó, então, mede aqui, ó, tensão, ACDC, temperatura, concessor externo, capacitores, né, resistência, frequência, até 10 MHz, condutividade aqui, ó, com bip, né, correntes, ó, de 4 miliampéres, é super importante, assim, pra você mexer com LEDs, coisas bem sensíveis, né, onde a corrente é bem determinante, né, com sensores de corrente, corrente, e até correntes altas aqui, ó, 10 amperes, tá, DC e AC, e é isso, né, ó, ele é homologado na comunidade europeia, né, produto robusto, que é, esse aqui é seu fora de linha, gente, ó, mas a gente vai falar de outros aqui, que estão aqui, ó, são modernos aqui, tá, e é isso aí, gente, então, até daqui a pouquinho aí, pra gente ver aí, ah, e só queria deixar, assim, um comentário, né, que, é, tem um outro aqui, velho aqui também, ó, que a gente usa aqui, velho de guerra aqui, né, é que nós somos uma empresa de engenharia, fazemos projetos, circuitos, manutenção, mas tudo ligado à rede, a engenharia e a parte elétrica, né, em si, né, e parte de circuitos também, mas uma coisa que é bem, assim, evidente, né, até no mundo acadêmico, né, quando o projeto é bom lá, na teoria, bem montado, tudo certinho, tudo seguindo os fundamentos, né, igual que eu gosto de falar os atletas aí, é, tanto esse aqui, como esse aqui, vai resolver sua vida. Agora, quando o projeto é ruim, o conceito tá errado, já nasceu torto, nem com o pelé dos multímetros aqui, ó, você não vai resolver, por quê? Porque o projeto já nasceu torto, então não é o multímetro que vai fazer, mas eu também sei, eu quero deixar bem claro também, assim que, quando você vai encarar um problema na bancada, né, e vai com um multímetro desse aqui, o negócio não funciona, você fica até meio desanimado, parece que a moral fica baixa, quando você vai com um desse daqui, ó, a moral já dá uma melhorada, né, e quando você vai com o pelé dos multímetros aqui, que a gente vai falar dele, ou outros recursos aqui, né, aí um defeito complexo passa a ser simples, se você, ó, a vantagem, você tá com um bom instrumento em mãos, né, sente mais orgulhoso, a moral fica lá em cima, mas é isso aí, tá bom? Um abraço a todos aí, se divirtam com o nosso canal aí, sempre dicas aí, tá bom, gente? Até a próxima aí. Ah, algum comentário aqui, deixa aqui no vídeo aqui, a gente responde assim que possível, tá? Esses aqui não são cru RMS, que alguém deve ficar perguntando aí. Valeu, um abraço aí, tchau, tchau.